E olha, hoje cedo a polícia militar prendeu em flagrante um casal logo após o furto de uma casa no bairro São Joaquim, zona norte de Aracatuba. A gente tem algumas imagens dos produtos. Olha só, tudo isso foi apreendido pela polícia. E é tanta ousadia, gente, que eles levaram de tudo. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Tinha chinelo, tinha alimentos, até aparelhos eletrônicos. Ou seja, tudo que viram pela frente foram levando aí embora da casa dessas vítimas. Segundo os policiais que atenderam essa ocorrência, os donos da casa estão viajando. E os bandidos aproveitaram que o imóvel ficou vazio para praticar o furto. É demais, né, gente? Os vizinhos suspeitaram, então, nessa movimentação estranha, pegaram o telefone e ligaram para o 190. Eles foram detidos quando estavam saindo da casa, levando também o carro da família. Olha só, os dois criminosos devem passar por audiência de custódia ainda hoje.